Inscreva-se no meu canal, por aqui tem sempre um vídeo novo pra você. Olá, amiguinhos! Hoje a gente vai fazer uma brincadeira nova e a gente começa assim, olha. Primeiro é girando. Gira, gira. Agora é os ombros. Ombros, ombros, ombros. E agora é os pés. Pé, 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 pé. Agora as mãos. Mão, 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 mão. Vocês entenderam, né? Agora é assim, cada gesto vai ter um sinal diferente e este é o sinal do gira. Gira, gira, gira. E esse é o dos ombros. Ombros, ombros, ombros. Agora o dos pés é esse. E esse é o das mãos Mão, 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 mão Agora que vocês já aprenderam os gestos e os sinais A gente vai começar, vamos lá Girando Gira, gira Agora os ombros E agora os pés Pé, 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 pé E as mãos Mão, 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 mão Agora que vocês já aprenderam a gente vai misturar tudo e começamos com o Gira Gira, gira Agora os pés Pé, 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 Pés, pé, 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 pé e os ombros, ombros e as mãos.